Deixe-me só atualizar uma informação aqui para o telespectador, daqui a pouco você fala. Depois de sete horas, terminou o depoimento do ex-diretor da BIM, Saulo Moura da Cunha, a CPMI, do dia 8 de janeiro. Ele entregou o aparelho celular ao presidente da comissão, Arthur Maia, para que ele possa ser analisado e comprovados os diálogos que Saulo teve com o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias. Uma nova reunião deliberativa da comissão está marcada para a próxima quinta-feira.